Capítulo de quarta-feira, 3 de março Francisco tenta ajudar Liliana a consertar a cortina de seu quarto Liliana começa a rir Enquanto a Guiá, Zambrano e Salviano estão na cozinha Nick consegue fugir de casa, escondendo-se no carro de Kendra Cinco minutos depois, Vitória bate na porta da filha Mas o quarto está escuro e vazio Os capangas de Salviano param o carro de Kendra e sequestram as mulheres Nick e Kendra são levadas pelos sequestradores ao local onde ficarão prisioneiras A polícia acha o carro abandonado de Nick com a sua bolsa dentro e vai para a casa de Vitória O segurança recebe os policiais e diz para Vitória que a filha deve ter sido sequestrada Vitória fica desesperada, ela teme pela vida da filha Nelson tenta culpar Francisco por estar ausente no momento do sequestro Mas é contido pela esposa que diz que Nick é irresponsável José Ângelo fala que a polícia deve ser chamada Mas Salviano é totalmente ao contrário a sua opinião e é avaliada por Nelson Adriana comunica ao padrinho que voltará a morar no México para procurar sua filha Francisco está no apartamento de Cristina instalando cortina Ele cai em cima de Liliana e rola um clima Mas ele recebe um telefonema sobre o sequestro de Nick Ele inventa uma desculpa e volta para casa Salviano pede para os policiais não relatarem sequestro Os sequestradores colocam as reféns em um quarto sujo e bagunçado e as meaçam Paula recebe visita de Cristina Que conta sobre a hospedagem de Beatriz Cristina parece alheia ao desconforto de Paula Tomás enfrenta o agiota Ela exige ser tratada como uma dama Poliana chega com o cheque Poliana, Tomás e Felipe estão livres para sair O agiota beija a mão de Tomásia Nick e Kendra estão no cativeiro Um dos capangas tenta abusar de Nick Vitória está completamente desesperada com o sequestro de sua filha Nick Francisco chega e cobra de Salviano as providências para descobrirem os sequestradores Ele quer saber como tudo aconteceu Kendra pede para ir ao banheiro e sai da sala Ela é desarmarrada e conversa com os sequestradores O chefe do bando telefona para Vitória Informa o valor do resgate E proíbe que seja feito contato com a polícia Liliana explica para a mãe Beatriz a saída urgente de Francisco Elas conversam sobre novas amizades E Cristina cita Paula Beatriz diz Que coincidência Tem o mesmo nome de minha mãe No seu apartamento Paula exige a atenção de Aníbal Ele tenta apaziguá-la dizendo Para fazer aquele curso de história da arte que interessou Vitória telefona para o contador E pede para na manhã seguinte Ele conseguir 2 milhões em dinheiro Ele tenta saber o motivo Mas é bruscamente interrompido Vitória está angustiada Ela se nega a contar sobre o sequestro para o pai Ela não quer que ele sofra um infarto E jura fazer os sequestradores pagarem por tudo Nelson diz para a esposa Que tem medo que ela tome alguma decisão errada José Angelo ouve e fica decepcionado com a atitude do patrão Tomasi se despede de Felipe E conta sobre seus números de sorte Francisco fica surpreso ao ver seu pai Tomasi e Poliana descobrem sobre o sequestro de Nick Beatriz conta um pouco de sua história para Cristina Diz que gostaria de trabalhar Mas tem que cuidar do filho Imediatamente Cristina se oferece para cuidar da criança José Angelo ora com emoção para que tudo acabe bem Vitória, Nelson, José Angelo e Salviano conversam e discutem Nelson fala de forma brusca com a esposa E José Angelo não se conforma E vê o marido tratar dessa forma a esposa Kendra e Nick se animam no colchão imundo Kendra aconselha Nick a fechar os olhos Isso fará com que o tempo passe mais rápido Mas Nick fica horrorizada Por estar dormindo naquele colchão sujo Kendra diz que poderia gritar Mas acha que ninguém vai ouvir Nick acha Kendra legal E garante que vão ser grandes amigas Kendra acha que Nick é doce Enquanto isso Salviano está a caminho para fora de casa E murmura para si mesmo Que tudo está indo de acordo com seus planos Nesse momento Zambrano, o outro guarda-costa Vem até Salviano E quer saber o que está acontecendo Zambrano diz Que acha que algo estranho está acontecendo Ele diz que conversou com os guardas E tem certeza de que eles não estão envolvidos Então só sobra duas opções Salviano quer saber quais são essas opções Zambrano diz que alguém seguiu Nick por dias Salviano diz que não pode ser Francisco teria notado Na sala estão Vitória Nelson, José Ângelo, Salviano e Francisco Que parecem se sentirem bastante culpados Salviano os aconselha a descansar um pouco Porque provavelmente não ouvirão falar do resgate Até a manhã seguinte Vitória diz a Salviano para ir Ela aconselha José Ângelo e Francisco A irem beber E depois descansar um pouco Francisco diz a ela que não vai conseguir dormir Vitória diz a ele para irem à cozinha E comer alguma coisa José Ângelo diz que irá em um minuto Enquanto isso, Nelson dorme profundamente no sofá José Ângelo olha para ele com desprezo E vai embora Vitória, muito chateada Segue para a biblioteca Ela tem uma foto de Nick Ela chora e chama seu amor Sua filha, seu bebê Em vez de ter ido para a cozinha José Ângelo vai vê-la Ele diz Lamento estar me intrometendo Mas não podia deixá-la sozinha em sua angústia Não importa o que lhe diga Nada a confortará Mas prometo de todo o coração Que entendo sua dor Não sabe o que fazer No entanto, você é forte Para enfrentar essa situação E admiro por isso Você é uma mulher muito corajosa E me sinto um idiota Não sei como ajudá-la Vitória pede um abraço E eles se abraçam Quer saber mais sobre tudo o que vai acontecer Na sua novela favorita? Então se inscreva aqui no nosso canal Deixe o seu like aqui no vídeo E ative as notificações Até o próximo vídeo noveleiros E ative as notificações 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 Legenda por Sônia Ruberti